Porra, eu quero tirão, eu me poupo de estreta Ela me provoca com a poupa da rabeta Ela me procura pra enxergar as estrelas Kika, 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 sentando no foguete Pensou que eu sou fogueteiro, eu vou te dar foguetada Carburou um beck inteiro, vai ter que chupa chapada Neira, neira, pela casa, não aguento te ver pelada Dá um salve no seu corre que hoje cê tá atrasada Pris-tapos campeões, gente! Eu vou vagando aqui na improvisação O meu motivo e repito Sempre todo mundo é campeão Zem-Zem-Zem é parceirão Que vem aqui comigo Também tem os aliados, também tem os amigos Satisfação por lá, aqui por lá com cês Hoje eu batalhei por vocês Na outra eu ponho conta Minha filha não desabota É desse jeito, máximo respeito, parceiro Eu vou mostrando que nós é crião Fistar de verdadeiro campeão Agora eu mando na palinha Inédita da aldeia, anteganha da folhinha Aí parceiro, não se encerra Vem rimar todo mundo, bola, Sanche, MS, Guerra Bola a renda da marca, com a cara não cês tudo Não ganha muita denta, não vai ser só vagabundo H.J., você não é idiota, então bola Porque no freestyle, a gente desenrola Satisfação, rima com tu rapaz Eu vou deixando um forte abraço Até famílias gerais, tá tranquilo Tranquilidade, aí vou falar com cês Aí bola, insatisfação mais uma vez Que bora, vem isso aí campeão Todo mundo que tá assistindo brilhamento de juros Vamos! Abreus, passaram sempre bem Pois é, eu disse, eu disse Eu independente, mas é que eu tô num frame Porque na verdade sinto aqui o campeão E hoje, desatisfação faz geral Independente no fone Que campeão nas batalhas É sempre o recorde, volta a cada coragem Sempre todos, por isso que a minha função É seguir como MC, na verdade, camarada Eu sei, eu passei, isso aqui é o meu Olha só, isso aqui é uma cultura de MCA de tempo Eu sou o campeão por tudo que eu já passei É só o rígido mais pesado da tribo que disse É bacana ao pé, é bacana ao pé É só o rígido mais pesado da tribo que disse É bacana ao pé, é bacana ao pé Fugir, fugir Já que me chamaram mesmo pra confraternização Tá ligado, essa é uma compra, parceiro MC Se apresenta em ação Tamo junto, meu amigo, de leste-oeste Cê tá ligado, eu sou cria lá no centro-oeste O atalho é do museu para os cria Tranquilo, parceiro, é uma família independente da geografia Vou passar a bola pra não enrolar Cê tá ligado, meu amigo, esse que é arte de amar Eu começo pra trás elevada Vindo Guarujá, direto da bachada Pra representar minha quebrada Lá onde não tinha rap e não existia nada Vim, vou dar a cara no mapa Lá pro Rio de Janeiro, lá pro Coliseu Só que uma vida eu quero deixar na passada Eu vou derrubar esses cariocas no tapa É só a história É só o papo reto E aí nasce a história, tá me dando as suas A minha preparação Caralho, tá bom Quem tá presente, galera? É, hoje eu tô presente Talvez um pouco mais diferente Eu não tô com muita inspiração na minha mente Mas mesmo assim eu sempre contagio um mar de gente Eu quero mandar uma punchline Nunca pensei que eu fazia uma saifa de freestyle Mas é que tô fazendo isso aqui E o que tem lá no fundo Eu sei que sou MC Mano, eu sei que tem gente que me conhece Eu vim para a SP pra representar o ES Mas por isso que os dois vão se encerrar Cada MC aqui, você sabe, no fundo, representa a guerra Ainda bem que hoje eu não rimei Porque assim eu sei que eu não apanhei Mas é só que eu rimei Se eu tiver semana que vem, eu pirei Mas já paga o jogo, jogo, jogo Eu tô atuação, já chegando aqui Rap e S&O Já pode na DC, 3,5, O, A, Z, O Você tá ligado? Nós não é moleque A gente vai vai na casa e também a Oeste Também tem o Líbano, nós tá representando Na semana, nós tá saindo ganhando Saímos ganhando O ESP é difícil Saímos ganhando Dando um palmo A última essa é a Bíblia A ÍHJ, desculpa, eu sei que você ia animar Só que a Gata é da Z.O. e eu sou da Z.O. também Eu agradeci a oportunidade Faço a minha rima na maior sinceridade Fiz que é novidade Esse é o momento Dia 10 no meu canal do Retroficial Logo lançamento Eu faço rima a essa parada Se você nem entende, eu vou chegar na nevada Pago da matina a partir do meio-dia Todos somos do rap Ficamos com o esse Do Ré Eu vi isso de improvisação Só que eu também sou Z.O. De coração Desde o Líbano e do C7 Desde o estado da cena H.J. Santa Cruz e também a Arena Hoje nas cruzes, mano, sempre representando Os moleque com certeza aqui Não tá fanguando Eu tenho o que fazer a minha E não colocar o play É o alho do Paraíba O meu sotaque é falar feio E eu não tenho a ideia Por isso, mano, que você tem Com conta de A, plateia KKKKKG Isso só foi um scratch Por isso que a geração nova Caralho Eu só quero agradecer Geral que tá assistindo Porque minha caminhada Eu sempre tô persistindo E cada passo eu tô chegando Isso é hip-hop Com os amigos Eu vou chegar representando Vou dar um salve para a BDD Vou dar um salve também Para o meu mano Sanchinho Sabe por que o rimbo perante É instrumental Cê sabe que quando nós era vizinha Apoiava no quintal Agora eu tô brincando Isso que é freestyle Agora eu tô articulando Quero agradecer a todo mundo Só que o freestyle Com certeza eu nunca fico em segundos Vai Melani V up Vai Melani Vai Melani Vai Melani Vai Melani Ae, parceiro, falou até do Sanchinho, tava roubado ali no quintal, eu acho que ele é do seu lanchinho. Moleque doido, aqui eu só falo em tudo, que se foda, é por isso que eu não abatalho, porque se eu venho nessa porra com ele, eu já acabo. Aqui é sem misericórdia, moleque doido, o bagulho é só discord. Ae, essa discord é a gente se afasta, como sempre, o Bob sempre arrasta. Por que a caminhada eu vou falar no sapatinho, ae, então me acompanhe, um salve pro Líbano que é minha casa, e a Lédia que é minha mãe, tranquilidade. Então pode pá, então uma teta eu tenho aqui explicar, falou de mojinha, então rapá, 99 Progres, logo sou do GH. Ele lançou essa semana, que tá bacana, e a gente vai rindo a cumbana, e pode pão, um salve pra todos que dão, um salve lá no Instagram. Ou então no Face, não tô de 3, 5, eu sou careca, mas aí eu tô com a poupa, eu não prega, tranquilidade, eu não sei plant, igual o Bob e o Dio também faz o implante. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e quem não assistiu, vai pra poupa. Valeu! 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 Legal, cara! E aí Porra, eu quero de réu, eu me poupo de treta, ela me provoca com a poupa da rabeta, ela me procura pra enxergar as estrelas, Kika, 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 sentando no foguete, pensa que eu sou fogueteiro, eu vou te dar fogueta, carburou um bat ...